Meninas, eu tô gravando aqui sentada, porque eu sinceramente tô cansada, tô querendo tirar férias. Mas eu tenho promessas a cumprir. Ele é, Edna, o nosso compromisso tá de pé, tá? Então, o que eu tenho pra mostrar pra vocês é isso aqui, ó, que fez muito sucesso. Eu queria botar com a luz pra vocês verem. Isso aqui fez muito sucesso, então eu só podia ir eu mesma pra escolher, entendeu? Então, o nosso kit de pedrarias desse ano, ele vai ser renovado desse ano pro ano que vem. Eu vou tirar férias, coloquei na minha cabeça, eu não tô bem, tô cansada. Vou atender só até amanhã, fazer entrega até sexta-feira. E aí eu encerro, tá bom? E aí a gente começa a conversar sobre vendas, projetos, tudo, depois que virar o ano. Eu tô precisando desse relaxamento. Eu trouxe isso aqui pra poder tá enviando pras meninas, porque não era só isso. Isso aqui era pra conjugar com o chantão vermelho e todas as outras cores eram pra conjugar. Mas olha só, gente, o que eu vou falar pra vocês. Eu botei piso na casa toda. Não botei rodapé. Não coloquei, ó, acabamento lateral. Não botei porta. Mas se eu ficar 15 dias, um mês, esperando pra fazer, eu vou tá descansando a minha mente. Então olha só, o atacadinho, ele tem de 5 e tem de 10. Eu fiz isso pra ajudar as meninas que não vão estar pagando 10 em tudo quanto é tipo de atacadinho. Tá bom? E eu prefiro vender kit atacadinho. Pra não ficar esquentando a cabeça, que nem que eu vou fazer pra uma amiga aí. Ah, Matilde, não vou falar que é você, não. Vou catar as flores pra ela. Eu falei, detém, tem que separar? Vou separar, porque eu gosto de dinheiro. Então agora, vamos finalizar? Eu tenho que botar meu filho pra escola. Aconteço, gente. Eu queria trazer, e vou trazer, porque eu posso, eu consigo. Cada tipo de metal. Metal, ele facilita a vida da gente. Tá acabando o meu tempo de gravação. Então olha só, entre em contato pra saber quanto é que tá o preço. Então, eu vou fazer isso.